Eu sou o William Girassol, vou ensinar pra você, você vai comprar uma quartilha, tem fêmea e tem macho, quando não tem alça é macho, quando tem, se você for mulher ela tem alça, pequena assim mesmo, é fêmea, essa é macho, tá? Você vai escrever 7 vezes seu nome, só seu nome, tá? Cadato de nascimento, você vai dobrar 7 vezes, tá? E vai colocar aqui, dentro dessa quartilha, nessa quartilha você vai colocar mel, tá? Você vai colocar bastante mel, vai encher de mel, você pode colocar 7 búzios brancos, comprar aqui 7 búzios brancos dentro, colocar 7 moedas, se tiver uma peça de ouro colocar dentro, tá? E você depois vai tampar e vai bater pau primeiro, tá? Pedindo proteção, pedindo axé, pedindo abertura de caminho e vai ter essa quartilha no cantinho da sua casa, de vez em quando, quando a coisa estiver ruim, você acende, coloca uma velinha aqui do jeito que está aqui, ó, e pede pra Oxalá a proteção, pede com fé, reza um Pai Nosso, reza pra Oxalá, procura saber as rezas E até estou elaborando um livro de reza, que o pessoal está pedindo, que às vezes tem muitas rezas aí na internet, mas nós estamos elaborando um livro de reza, a gente está estudando bastante, indo atrás, pra elaborar um livro de rezas pra você poder ter também E você vai rezar em cima disso aqui, pedindo a proteção e deixando um cantinho, um cantinho de preferência mais alto que a sua cabeça Eu tenho certeza que vai dar um resultado muito grande Um maché do William Girassol pra você